Porque você, 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 você que me assiste, você aí, você, você acha que você pensa, mas você não pensa, você é emocional, você acha que é aqui que domina, você acha que você é dominado pela sua mente, mas você não é, você é dominado pelo seu coração. Atenção, existem três pilares do processo de aprendizado, tá? Três pilares comprovados no processo de aprendizado. Primeiro pilar, sempre pra você aprender, pra você aprender qualquer coisa, então vamos supor, meu querido colega, que você quer aprender italiano, tá? Não sei quem fala italiano aí, alguém fala italiano, Marina, seu método será minha aposentadoria, que bom. Que ótimo, gente, eu me preocupo demais com a aposentadoria, e vocês, às vezes, eu encontrei algumas amigas minhas nesse final de semana, e eu comecei a falar de aposentadoria, de guardar dinheiro pra aposentadoria, e depois alguém me disse assim, nossa, Marina, você tá, você tá sendo muito dura com as pessoas, com esse seu discurso de aposentadoria. Mas, gente, a gente tem que pensar nisso agora, não vai ser muito duro, a gente, a gente tem que ajudar as pessoas, quando você planta um gatilho, entendeu? Você planta uma ideia, e aí a pessoa vai à luta, é isso que a gente tem que ter. Olha só, vamos supor que você queira aprender italiano, tá? Ah, então você quer aprender italiano, legal. Qualquer método de aprendizado, ele prevê três coisas. Ele prevê, um, um mentor, o que é um mentor? Um mentor é o professor, né, é alguém que chega e te leva pela mão, e te ensina, te mostra, te fala, comenta, te joga ideias, te dá uns insights, né, isso é um mentor. Então, é o professor, você vai aprender italiano, você vai precisar o quê? De um professor de italiano. Além disso, você vai precisar fazer o quê? Se você quiser aprender uma outra língua, você vai precisar ter as tarefas, né? Você vai ter as tarefas, os temas de casa, que você vai ter que ouvir um áudio, você vai ter que ler um texto, você vai ter que olhar um livro, pra você aprender, certo? O tema de casa é o momento em que você está sozinho, e que você interage com aquele material sozinho, que você toma ações, tá bom? Ok. E também, o terceiro pilar do aprendizado, o que que é? É a vivência. Por quê? Porque você, 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 você que me assiste, você aí, você, você acha que você pensa, mas você não pensa, você é emocional. Você acha que é aqui que domina? Você, você acha que você é dominado pela sua mente, mas você não é. Você é dominado pelo seu coração. Isso é a natureza do ser humano. Então, quando você vai aprender italiano, se você for pra Roma, e você ficar dez dias em Roma, você vai voltar de Roma e vai falar, meu, eu realmente quero aprender italiano. Porque eu fui visitar tal lugar, porque eu fui no Vaticano, porque eu fui num super restaurante, porque eu consegui ler o cardápio, porque eu consegui fazer um pedido de um, né, de um jantar maravilhoso, porque eu consegui numa loja, né? Uma vez eu fui numa loja em Veneza, passei uma vergonha horrível, eu não conseguia comprar nada, eles não falavam inglês, eu não falo nada de italiano, foi horrível. Então, assim, você, poxa, você ficou feliz, porque você tinha um mentor, você fez umas aulas de italiano, daí você fez as suas tarefas de casa, daí você foi lá pra Roma, enfim, pra Veneza e tal, e conseguiu falar algumas coisas em italiano. Aí você volta com sangue no olho. Agora é agora mesmo que eu vou aprender italiano. Ok. Aprender o empreendedorismo na odontologia, aprender o Power Doctor, segue a mesma premissa. O que você precisa? Você precisa de um mentor, tá? No caso, alguém que faça o que você quer fazer, que tenha os resultados que você quer ter, e que te inspire e te fale insights, insights e ideias que te direcionem e te encaminhem. Este é o papel do mentor. Ele não vai te pegar no colo, ele vai te inspirar, vai te mostrar o caminho, vai te mostrar a direção. Também, essa pessoa no método Power Doctor sou eu, né? Eu sou mentora. Daí o que você vai fazer? Você vai abrir o nosso Instagram, você vai abrir a nossa plataforma de cursos, se você é nosso aluno, você vai abrir o nosso site, powerdoctor.com.br, o nosso YouTube, e ali você vai fazer o quê? A sua tarefa de casa. Você vai interagir com o nosso conteúdo, você vai ver os nossos vídeos, você vai abrir o Spotify, e aí você tá correndo lá na esteira e tá me ouvindo. Enquanto eu tô falando, eu tô no Spotify, eu tô no... nos outros canais de áudio. iTunes, tá? Eu tô no iTunes, no Spotify, e isso é a sua tarefa de casa. Você tem que fazer o quê? Feed your mind. Você tem que alimentar a sua mente. Então, eu sou o mentor, daí você vai fazer a sua tarefa de casa, e, por último, você vai viver a experiência. Você vai ir pra Roma. E no caso do empreendedorismo e da odontologia, você vai aonde? Pra São Paulo, né? No Puma Ibirapuera, dia 26 de outubro. Por quê? Porque está comprovado cientificamente que você precisa do tripé para ter o melhor aprendizado que existe. Mentoria, conteúdo pra você alimentar a sua própria mente sozinho e um evento que te faça um corte emocional e mental pra você, dali pra frente, seguir numa outra direção. Por isso que eu convido todo mundo que não foi, que não se inscreveu, Power Doctors e não Power Doctors, pra estarem presencialmente comigo no 26 de outubro, na maior homenagem dos cirurgiões dentistas brasileiros. E eu não tô falando isso porque eu quero que vocês vão, não. eu tô falando isso porque isso é é sensacional, tá? E é o método que você aprende. Você quer aprender italiano? Passa 10 dias em Roma. Ah, os 10 dias vão te ensinar tudo que você precisa aprender de italiano? Não. Mas eles vão virar uma chave no seu coração. A hora que ele vira a chave no seu coração, você volta e fala, eu me sinto como um romano, né? Eu me sinto, eu me sinto na Itália, eu sei como é viver na Itália, então eu quero saber mais de italiano. E é isso, é essa experiência que a gente também consegue trazer, né, no nosso método Power Doctor. A Flávia, querida, vai tá viajando, legal, Poliana, Marina, mentora total, Poliana, falou em lives passadas, todos os dias os pacientes entram na clínica perguntando sobre condenso, mas agora eles não saem sem resposta e muitos agendam. Olha aí, gente, olha só, a gente mudando, né, mudando o dia a dia dos colegas, mudando a realidade dos colegas. Eu falo bastante sobre tudo, tá? Agradecer a forma que você ensinou as pessoas a responderem quando perguntam de convênios, a remuneração é incompatível com a qualidade dos tratamentos. Que bom, que bom, que bom, Poliana, que você tá usando essa metodologia. Pessoal, então é o seguinte, o tripé é esse, tá? Mentor, alimente a sua mente e vá a eventos que te inspirem. Sem eventos pra criar um momento emocional dentro de você, você tem boas possibilidades, mas você precisa, precisa desse alimento pro seu coração. Música